Em janeiro, o sistema de tributação simplificada para micro e pequenas empresas, o Simples Nacional, registrou aumento de 177% nas adesões. O crescimento foi registrado após a inclusão de mais categorias profissionais. Cerca de 502 mil empresas solicitaram a adesão ao modelo tributário, sendo que mais de 346 mil destes pedidos foram aprovados. Entre as atividades autorizadas a aderir ao modelo, os advogados foram os que tiveram o maior número de pedidos de inclusão, com mais de 20 mil solicitações. Logo depois estão os corretores de seguros, profissionais de atividade odontológica, os fisioterapeutas e os corretores de imóveis.